Olha só, e tem cerveja artesanal aqui, de açaí, peprioca, apilsen, tem uma de bacuri que eu não tô achando agora aqui, mas tem uma de bacuri, olha só, isso aqui eu tô no, na estação das docas, e olha ali a produção de cerveja, tá vendo? Pra quem gosta de cerveja aqui também é um bom lugar, minha irmã tomou ontem de bacuri e ela gostou, era bem gostosa, eu tô na base do vinho ainda, se bem que a serpinha acabou comigo Pra facilitar um pouco a localização pra vocês, aqui tá a estação das docas, aí você vem por aqui e passa por essa mangueira maravilhosa, aliás, tem três mangueiras aqui, maravilhosas, elas estão carregadíssimas ali, dá pra vocês verem, olha, e ali no fundo, olha, é ver o peso do mercado Então dá pra vocês fazerem os dois no mesmo dia, pode ir lá no ver o peso, que lá você vai se perder, eu vou filmar lá ainda, e depois vim aqui almoçar na estação das docas Já estamos no barco, nós vamos fazer o passeio, o pôr do sol e música de carimbó, tá? Nós viemos aqui pro fundão, gente, pra ver o pôr do sol melhor, né? E lá no fundo vai ter música depois, olha, aqui estamos saindo das docas, da estação das docas, ó, gotadinho, gente, olha isso, galera, olha isso Olha isso, com nome, cara, deixa eu ver E aí É muito divertido, gente, porém, com a chegada dos africanos, somos sempre... Rebolado, olejo, carro E a todos eles sonhamos a herança portuguesa, o do pé das saias e palma da mão Nessa fusão nasceu a Massa Polar Dança de Pará, com vocês, o Carimbó. O Carimbó fica bonito quando a plateia acompanha na palma da mão. Conto com vocês aí, vamos lá. O Carimbó é muito louco, a batida da mão parece pouco, quando a menina mexe com o vindo e dessa cabeça. O Carimbó é muito louco, a batida do mundo inteiro é muito louco, pra fazer Carimbó bem barro, tem que ter gente batendo no topo. Tem que ter gente batendo no topo, tem que ter gente batendo no topo. Carimbó, 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 meu amor vem dançar, quero ver em mim também contigo balançar. Carimbó, 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 meu amor vem dançar, quero ver em mim também carimbó lá. Simbora que tá bonito, é carimbó sim senhor. Desculpe eu tô pra tirar a sala na dor da mora, siriar meu bem, siriar. Tá dormindo, veram-me acordar? Segura na palma da mão, fica bonita E olha o maçariquinho Outro ângulo do Ver o Peso, olha, começa aqui dentro que é o negócio, olha que coisa linda Ali, olha Ah, essa aqui é Ver o Peso É, eu estou numa competição doida aqui com o fundo do meu mar Olha aí, que linda, gente Amanhã nós estamos lá dentro Aqui é a Casa de Sal, a antiga Casa das Doze Janelas aqui E aquela ali é a Igreja da Sé, que nós já tiramos foto ali na frente Aquele sabor Me ama, sou o mar Amo a canoa Ai, ai, que coisa boa O vento vai soprando A gente se espalhando Pega a canoa, vem lá na direção Olha lá na proa, no escuro ao barão Vai se aproximando, sentindo a puxação O brega tá tomando, tá cheio do salão Pega por aqui, não é só o estilo de viver É música, é dança e vai conquistar você Esse é o brega do pará Que vai te conquistar Bate da um coração Sinta a emoção Esse é o brega do pará Que vai te conquistar Bate da um coração Sinta a emoção